Senhoras e senhores deputados, o glifosato desde 1974 que é comercializado no mundo. Portanto há 42 anos. Não é uma coisa de ontem, é uma coisa que tem, é uma realidade no nosso mercado há 42 anos. E eu ouço os senhores deputados do Bloco de Esquerda e fico claramente com a sensação que eles nasceram na cidade e vivem todos na cidade. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado João Ramos, que sei que é uma pessoa ligada à vida do campo e conhece a vida do campo, se acha que neste momento no mundo rural, sem nenhum estudos, deve ser eliminado o glifosato só porque alguém levantou a dúvida sobre a sua perigosidade, sem apresentar nenhum estudo. É que os senhores do Bloco de Esquerda parece que do campo conhecem as alfaces que comem todos os dias, mas curiosamente também os deputados do PSD comem, correndo os mesmos riscos que eles. E eu acredito, ou quero acreditar que os senhores deputados do Bloco de Esquerda pensam, dar-nos-á um benefício da dúvida que nós não teremos tendências suicidas e que não queremos consumir, nem queremos nós, nem as nossas famílias, consumir produtos que sejam perigosos para a saúde humana. E portanto, Sr. Deputado, Srs. Deputados, o que está aqui em causa é saber se por mera precaução devemos assumir riscos muito consideráveis para a nossa economia, para a nossa economia agrícola e para a economia das nossas autarquias. Porque as alternativas no meio urbano à utilização do glicofato são os queimadores ligeiros, na prática é obrigar os trabalhadores a andarem com os maçaricos a queimar passeios e sarjetas, ou os meios mecânicos que andarem a fazer ruído e com os cortadores portáteis. E portanto, na prática e objetivamente não há condições, na nossa perspectiva, para impor às autarquias que mudem radicalmente a sua conduta, até porque sendo este um herbicida sistémico e de contacto, obviamente que não pode ser usado em jardins e parques públicos, porque se fosse usado em jardins e parques públicos, não haveria relva nem havia árvores, porque o produto, o glicofato daria claramente cabo dessas plantas. Mas também é importante referir o seguinte, é que no meio urbano também há culturas agrícolas, talvez não haja muitas em Lisboa, mas na província, pelo país todo, nós encontramos intercalado no meio urbano, hortas urbanas, quintais, onde é feita a plantação de produtos agrícolas, muitos deles muito importantes para as populações locais e que o Sr. Ministro da Agricultura e os Srs. Deputados da Esquerda deviam considerar. Porque se se proibir a utilização do glicofato nestas áreas urbanas, sem precaver estas situações, serão muitas das vezes pessoas com mais dificuldades, com menores rendimentos, que utilizam a atividade agrícola como um complemento de rendimento, que vão sofrer esses prejuízos. Sr. Ministro da Agricultura, Srs. Deputados, não é algo que se possa tratar de ânimo ligeiro. Depois queria dizer o seguinte, nas autarquias, queria perguntar o seguinte ao Sr. Deputado da CDU, se nas autarquias do PCP, se nas autarquias da CDU ou do PCP, e peço desculpa à confusão, mas às vezes nós fazemos muita confusão no dia a dia, na dialética e nas posições, mas queria perguntar-lhe se nas autarquias do PCP não é utilizado o glifosato ou também poderá haver alguma situação em que isso ocorra. E o Sr. Ministro queria lhe dizer outra coisa, se no meio urbano o problema é a aplicação, então se calhar os 150 mil cursos que o Sr. Ministro acabou de anunciar há pouco, os operadores não ficaram muito bem formados para a aplicação dos fitofármacos, porque se tivessem tido uma formação adequada e correta, de certeza conseguiriam fazer a aplicação no meio urbano sem causar riscos às pessoas. E portanto, pensamos que este princípio da precaução tem que ser utilizado com cuidado, porque senão qualquer dia temos aqui o PCP e o Bloco de Esquerda, porque ouvem na comunicação social ou leem na comunicação social que a exposição solar pode causar o cânculo da pele, a propor aqui um projeto qualquer de lei ou de resolução para se proibir as pessoas de ir à praia. E essa não é uma forma séria de estar na política. Muito obrigado.